Já imaginou todos os dias você pegar o seu celular, acordar cedo e ter aqui várias notificações de várias plataformas diferentes, de vários produtos diferentes, produtos físicos, produtos digitais, só por causa de uma única estratégia que você aplicou uma única vez? Pois é, existe uma estratégia que é uma das melhores estratégias do marketing digital e a minha principal estratégia de vendas foi nela que eu me especializei, venho estudando há bastante tempo e aplicando com muita consistência essa estratégia e hoje a gente consegue aí na empresa um faturamento de mais de 100 mil reais todos os meses através da estratégia de vídeo review. E nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo do zero, como que você vai fazer vídeo review como afiliado e colocar muito dinheiro no bolso. Então se você já está pesquisando sobre vídeo review e aprender essa estratégia, ou se você está buscando uma maneira de vender e trabalhar como afiliado de uma maneira muito simples e fácil de começar, eu recomendo que você presta muita atenção nesse vídeo, fica comigo até o final, porque eu vou te passar aqui o passo a passo, como você vai começar através dessa estratégia de vídeo review, fazer suas primeiras vendas e vender com consistência, fazer seus primeiros 10 mil, 20 mil, 50 mil, todos os meses, com consistência através da estratégia de vídeo review, beleza? Então, vamos para o vídeo. Fala galera, Matheus Oliveira aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E se você caiu kit paraquedas, se você está pesquisando sobre vídeo review aí, caiu kit paraquedas, ainda não me conhece, eu recomendo que você me siga lá no Instagram, me acompanhe por lá, se inscreva no canal e ative as notificações para você me acompanhar por aqui, que eu trago muito conteúdo, principalmente sobre vídeo review, sobre marketing no YouTube, né? Que é a minha especialidade hoje. Eu já fiz de tudo um pouco na internet, mas vídeo review foi uma das estratégias que eu venho me aprofundando cada vez mais, cada dia mais, e isso já tem bastante tempo, tá? Eu sei do que eu vou te passar aqui, eu já tive muitos resultados através dessa estratégia, que eu sempre estou compartilhando aqui com você, igual vários outros vídeos que eu trouxe aqui para o canal sobre vídeo review, que eu mostro meus resultados e eu falo da estratégia. Mas nesse vídeo aqui eu vou bem direto ao ponto, sem enrolar a ação, vou te mostrar na prática, na tela do meu computador, passo a passo, para você fazer vídeo review como afiliado e colocar muito dinheiro no bolso, beleza? Se você quiser se aprofundar nessa estratégia, se você quiser começar como afiliado, se tudo aqui para você vai estar muito novo, eu recomendo que você assista o vídeo até o final, esse aqui, e eu vou te recomendando outros vídeos desse canal para você ir se aprofundando ainda mais e conseguir começar aí, mesmo que você esteja iniciando hoje, tá? E fazer suas primeiras vendas e ter bastante resultados aí, somente com o conteúdo desse canal, beleza? Mas se você quiser se aprofundar ainda mais, acelerar seus resultados, ter acesso a uma comunidade de alunos, ter acesso a uma área de membros toda atualizada, com mais de 500 aulas e também você quer ter acesso a uma mentoria toda semana comigo, toda terça-feira, às 8 horas da noite, eu recomendo que você entre no nosso treinamento, tá? O link vai estar aqui abaixo, mas fica aí no vídeo primeiro que eu tenho muita coisa para te passar aqui, beleza? Bom, a grande verdade é que a estratégia de vídeo review é uma das estratégias mais poderosas que tem no marketing e tal, só que a grande verdade é que pouco conteúdo tem falando sobre isso, né? Quando você vai pesquisar algo sobre vídeo review na internet, a grande maioria das pessoas que você vai ver ali são pessoas falando teorias, né? Elas não mostram o que ela faz por dentro, às vezes mostra quando mostra que não faz da maneira correta, pelo menos não da maneira que deveria ser feito para ter muitos resultados, mas aqui eu vou te mostrar exatamente o passo a passo, como eu consigo ter muitos resultados, fazer mais de 100 mil reais todos os meses através dessa estratégia, beleza? Mas antes da gente ter conteúdo, antes de ir para a prática, eu quero te explicar aqui o que é essa estratégia, porque ela funciona tão bem, beleza? Então, basicamente, a estratégia de vídeo review, se você não conhece ainda, é uma estratégia onde a gente pega um vídeo, né? Um vídeo que a gente mesmo pode gravar, a gente pode criar esse vídeo, né? Tem várias maneiras de fazer, ou você pode fechar parcerias também com freelancers, né? Tem vários freelancers, principalmente no meu treinamento, eu te ensino essa parte de parcerias lá, eu deixo os contados freelancers, são freelancers que já tem roteiro, já tem copy, tá? Você não precisa fazer nada, é só fechar com eles, eles vão te enviar o vídeo pronto. Inclusive, tem muitos freelancers, se você trabalha com produtos físicos, que eles têm os frascos, né? As embalagens dos produtos para fazer, então converte bastante. Mas basicamente é isso, é um vídeo onde o freelancer, ou você, ou você vai gerar um vídeo, né? Que você vai estar opinando sobre um produto. E esse vídeo que nós gravamos, ou que o freelancer grava para nós, a gente pega esse vídeo e faz uma otimização, a gente faz uma sequência, né? De otimizações que inclui backlinks, black hat e também o SEO, né? A otimização dos arquivos do vídeo, para que a gente consiga colocar esse vídeo na frente da pessoa na hora que ela está pronta para comprar. Vou te dar aqui um exemplo. Vamos supor que tem um produto ali na Monetize, um produto na Bripe, né? Tem vários produtos nessas plataformas. Mas esses produtos, quando eles são lançados, os produtores começam a anunciar eles no Facebook, começam a fazer anúncios, né? Aqueles mesmos anúncios que aparecem para você ali no Facebook, que aparecem para você ali no Instagram. Então os produtores, eles começam a anunciar esse produto dentro do Facebook Ads. Quando eles validam esse produto, quando o produto começa a vender, eles abrem esses produtos também para afiliados. E começam a ensinar ali os primeiros tops afiliados, né? Ali que eles têm. E daí os tops afiliados começam a divulgar esse produto, começam a fazer anúncios, começam a posicionar anúncios no Facebook, no Tabula, em várias outras redes de anunciantes. E começam boca a boca. Fora também a questão dos influenciadores, né? Que são pagos também para divulgar uns produtos. Então a maioria das pessoas não compram de primeiro um produto assim que ela vê um anúncio, assim que ela vê que o produto talvez pode resolver o problema dela. Ela não vai comprar de primeira. Algum assim, a grande maioria não. E a grande maioria das pessoas que não compram de primeira, elas ficam lhe namorando um produto. Então ela vai pesquisar no Google, ela vai pesquisar no YouTube. E quando ela faz essa pesquisa, ela quer saber a opinião de alguma pessoa, ela quer ver outra pessoa falando daquele produto, ela quer saber se aquele produto realmente vai ajudar ela, se vai trazer a transformação que ela espera. Então ela vai pesquisar isso no Google e no YouTube. E é lá onde que a gente vai posicionar nossos vídeos. Lógico que o vídeo, a gente cria ele com todo um script, né? Com a copy, seguindo um roteiro onde a gente faz com que a pessoa compre ali naquele momento. Então a gente usa sempre gatilhos mentais e tudo mais. Só que isso é tema para outro vídeo. Então a gente vende para as pessoas que a gente chama de fundo de funil. São pessoas extremamente esquentes que estão prontas para comprar um produto. Isso é muito fácil de entender, né? Por isso que a estratégia de vídeo review é muito poderosa, porque todo mundo tem esse mesmo comportamento de compra. Antes de tomar a decisão, elas pesquisam. Então entendendo isso, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar posicionar o seu vídeo, rankear o seu vídeo, para as pessoas que estão pesquisando, para as pessoas que estão buscando esse produto. E para fazer isso, você vai ter que saber seguir algumas etapas. Então aqui eu vou te mostrar o passo a passo, tá? Como você vai iniciar do zero com essa estratégia de vídeo review. Eu vou te mostrar aqui como o pessoal trabalha, né? Como os grandes players atuam no vídeo review, trabalham. Presta atenção aqui que eu vou te mostrar a maneira certa de começar. E se você ficar até o final do vídeo, tá? Eu vou te mostrar aqui a melhor estratégia para lucrar muito, tá? Isso aqui, mano, você não vai ver ninguém falando isso aqui, ó. Vai ver ninguém falando dessa estratégia que eu vou te mostrar aqui. Uma estratégia que eu aplico hoje para ganhar muito dinheiro dentro da estratégia de vídeo review. Mas vamos lá, como iniciar? Você pode iniciar aqui, ó, com o canal do zero, tá? Deixa eu aumentar esse negócio aqui. Então você pode iniciar com o canal do zero e você pode iniciar com parcerias. Canal do zero é quando você não tem grana, tá? Quando você não tem grana nenhuma para investir. Eu comecei desse jeito, tá? Porque quando eu comecei essa estratégia, eu comecei essa estratégia para poder investir em tráfego pago. Então eu comecei ela como uma estratégia alternativa para tentar fazer uma graninha ali para investir em tráfego pago, né? Na época eu fazia tráfego pago. Então nessa época eu não tinha grana para fazer parcerias e nem sequer se eu tivesse grana eu ia saber fazer parcerias e nem sabia que existia essa possibilidade. Então eu criei meu canalzinho do zero, né? Foi um canal de renda extra e todos os dias eu gravava um review. Ele demorou ali um, dois meses para começar a me gerar alguns resultados, né? Mas eu não fiz da maneira correta. Depois que ele começou a gerar alguns resultados, ele começou a deslanchar ali e começou a trazer muitos e muitos resultados para mim. Só que eu demorei muito tempo para ter resultados com esse canal e eu poderia ter acelerado esses resultados se eu fizesse da maneira correta, que é desse jeito aqui. Você vai começar o canal como um canal de música, tá? Você vai começar simplesmente o seu canal review como um canal de música. Inicialmente ele vai ser um canal de música e só depois você vai criar um canal review, beleza? Olha só aqui um exemplo. Esse aqui é um canal que eu criei há muito tempo, tá? Eu criei ele do zero e eu postava músicas aqui, tá? Tem uma maneira que a gente faz que é muito simples de você postar essas músicas, tá? Criar essas músicas. E é basicamente, roda tudo no automático. E tem outro vídeo aqui no canal que eu te ensino como que você começa um canal do zero, como que você faz um canal desse aqui de música, tá? Eu vou deixar nos cards aqui e também na descrição do vídeo. Mas não sai agora, presta atenção, tá? Basicamente isso aqui foi um canal de músicas de louvores, né? De músicas evangélicas. Músicas que eu postei aqui, que pegou aqui pra você ver, ó. 95 mil visualizações, 50 mil, 40 mil, 40 mil, 30 mil. Então viraliza, tá? O canal cresce bastante aqui quando você começa por um canal de música, por exemplo. E esse aqui foi só um dos canais, tá? Se você começar a maratonar os vídeos aqui do canal, você vai ver que eu tenho vários canais e esse aqui é só um deles. Eu quero te mostrar aqui o exemplo. Eu postei aqui esse único review, tá? Olha, vai fazer quase um ano. Postei esse único review, eu morava lá na minha antiga casa ainda. E basicamente eu fiz várias vendas desse produto. Tem outro vídeo desse canal que eu mostro, eu falo mais focado nessa estratégia de canal de música. Eu mostro até os resultados que eu tive aqui com esse único vídeo. Mas é isso, tá? Você vai começar um canal de música, vai usar a estratégia de playlist que eu te mostro lá no outro vídeo também. Pra crescer esse canal. Isso aqui vai acelerar muito os seus resultados. Porque querendo ou não, a gente dentro da estratégia de vídeo review tem concorrência. E se você criar um canal do zero, um canal que você acabou de criar só pra postar review. Esse canal, ele não tem uma certa relevância no início. Ele vai demorar a pegar uma certa relevância. Então é importante que você cresça esse canal primeiro, usando algumas estratégias virais. Como postar músicas que viralizaram, por exemplo. Cresça esse canal primeiro e vai postando seus reviews nele aos poucos. Depois que ele pegar um certo engajamento e começar a crescer, você vai poder postar review e ter muitos resultados. Isso sem investir absolutamente nada, tá? Somente o seu tempo. E é aquilo, mano. Quando você não tem grana, você tem tempo, você investe o seu tempo, beleza? Se você tiver grana, você consegue acelerar muito mais as coisas. Que eu já vou te falar depois, que é a parte de parcerias. Mas se você não tem grana, você vai investir seu tempo. Afinal de contas, o tempo passa de qualquer jeito, né? Se você plantar hoje, amanhã você vai, obviamente, estar colhendo. E quando você começar esse canal de música, os primeiros reviews que você vai fazer, os primeiros vídeos que você vai gravar ou que você vai gerar, que você vai postar no seu canal, são de produtos com média concorrência. Eu já vou te mostrar isso. E para ver a concorrência, você vai usar esse site aqui, esse site que é o site do VideoIQ, tá? Você vai entrar aqui em palavras-chave e tudo que você colocar aqui, o nome do produto que você colocar aqui, vai mostrar o volume de busca para esse produto e vai mostrar também a concorrência, beleza? Só que é concorrência dentro do YouTube. Então, olha só, se eu pegar qualquer produto que dá a Bripe, por exemplo, esse Regenere Drops aqui, vou colocar aqui o nome dele, só para a gente analisar. E olha só, é um produto que ele tem um volume de busca alto, muito alto, inclusive, tá? Ele tem mais de 117 mil buscas mensais só para o nome desse produto. E aqui ele me mostra até as pesquisas mais feitas, né? Então, aqui ó, a segunda palavra-chave mais pesquisada desse produto foi Regenere Drops funciona, Regenere Drops vale a pena, Regenere Drops review. Então, quem faz essa pesquisa aqui, mano? Quem vai fazer essa pesquisa aqui dentro do YouTube e dentro do Google são pessoas que estão buscando comprar esse produto. E olha só, Regenere Drops funciona, tem 12 mil buscas. Então, são 12 mil clientes por mês pesquisando esse produto e comprando. E quem tiver posicionado ali, está forrando o bolso, pode ter certeza. É um produto que ele me fala aqui que a concorrência dele está baixa, né? Claro que essa concorrência baixa aqui é dentro do YouTube, né? Mas não quer dizer que vai ser fácil ranquear, muito pelo contrário. Às vezes, principalmente esses produtos para beleza, para cabelo e tudo mais, fala que a concorrência dele está baixa, né? Para essa palavra-chave. Mas muitos canais que ficam entre os primeiros ali, são canais de grandes YouTubers, né? Aquelas mulheres que fazem aqueles vlogs e tudo mais, lavando o cabelo, fazendo algumas coisas. E muitas das vezes, são elas que dominam ali. Deixa eu entrar aqui só para você entender como que funciona aqui no YouTube. A gente tem dois tipos de vídeo, né? Tem o vídeo review e o vídeo de conteúdo, digamos assim. Então, por exemplo, se eu colocar Regenere Drops aqui, ó. O primeiro que apareceu aqui foi um canal autoridade, um review. Então, beleza, está certo. Aqui o review apareceu em primeiro aqui em ranqueado. Mas, olha aí embaixo, está vendo? Embaixo tem um canal aqui, ó. Dica da doutora Ana Maria, está vendo? E ela pode ter usado essas tags, ó. Ela usou aqui, ó, na descrição Regenere Drops, né? Então, olha só. Está vendo esse outro? Abner Matias. Provavelmente, ele está falando sobre isso aqui também. É igual o Hidraliso, ó. Se eu colocar Hidraliso, por exemplo. Hidraliso. No YouTube, tá? A gente está falando do YouTube. Você tem que entender que quando a gente trabalha com vídeo review, existe ranquear no Google e ranquear no YouTube. E trabalhar com o YouTube e trabalhar com o Google são duas maneiras completamente diferentes. A gente está falando aqui do YouTube, beleza? Olha só. O Hidraliso, por exemplo, é um produto que vende bastante. Tem muita busca, muita pesquisa. E olha os primeiros vídeos que aparecem. Esse aqui, né? É uma YouTuber, né? Ela tem que ter a plaquinha ali e tal. É um YouTuber. YouTuber. Aqui aparece um review, né? Review. Essa aqui é a Carol Freelancer. Está vendo? YouTuber. YouTuber. Então, quando a gente pesquisa, por exemplo, aqui no site e mostra que a concorrência está baixa, é no YouTube. Não quer dizer que vai ser fácil você posicionar um vídeo ali de qualquer jeito ou em qualquer canal. Mas voltando aqui, ó. Postar review de produtos de média concorrência. Quando você cria o seu canal de música, né? Que ele começa a pegar visualização, facilmente você vai conseguir ranquear produtos de média concorrência. E olha só. Como você vai fazer isso? Por exemplo, eu vou entrar aqui na Hotmart. Vim aqui, ó. Mostrar todos. E a gente vai pegar aqui um produto. Não, vou usar a Brypik mesmo, que a gente já estava nela, né? Deixa eu vir aqui, ó. Na terceira página, tá? Terceira página aqui, ó. Vou pegar a Super Green Black. Esse produtinho aqui, ó. Vou pesquisar ele aqui. Então, olha só. Ele tem um volume de pesquisa até que baixo, né? Se você observar, tem um volume de pesquisa baixo. Mas a concorrência dele está muito alta, né? Então, a concorrência aqui está me falando que a concorrência dele está alta. Então, acho que não valeria a pena eu fazer para ele se eu estivesse com o canal do zero. Só se fosse fazendo parcerias que eu já vou te falar depois. Vou pesquisar outro aqui. Olha só. Esse produto aqui, ó. Ele tem um volume de busca considerável, né? Eu não faço review para quando aparece esse volume de busca geral aqui, menos de 2, 3, 4 mil, tá? Para mim, é 5 mil para cima. Se for menos de 5 mil, para mim também não vale a pena, porque se tem pouca busca, tem poucas pessoas pesquisando, também você vai fazer o vídeo, você vai postar o vídeo. Ele vai rankear facilmente, mas você também não vai vender. E se vender, vai ser bem pouquinho mesmo, tá? É isso. Então, o vídeo review, onde que está o dinheiro mesmo, o grosso do dinheiro mesmo, é produtos concorridos. Quando você consegue posicionar bem um vídeo e o produto tem muita busca, muita pesquisa, tipo, mais de 100 mil buscas mensais, mano, você vai forrar o bolso, você vai colocar muito dinheiro no bolso. Mas se você pegar vários produtinhos desse aqui, você vai fazer ali 2, 3 vendas por dia, entendeu? Normal. Mas é a melhor maneira de começar se você vai começar o canal do zero. Mas se você tem um pouquinho de grana para investir, presta atenção, fica até o final que eu vou te mostrar a melhor maneira de começar. Então é isso, você vai pegar aqui, ó, vários produtos da Hotmart, Monetize, Eduus, Bripe. E detalhe, pega sempre produtos do mesmo nicho. Se você vai vender produtos de renda extra, pega todos os produtos de renda extra e posta no canal. Se você trabalha com saúde e beleza, pega todos os produtos de saúde e beleza e posta no canal. Mas não mistura as coisas, beleza? Se você vai trabalhar com a gringa, com produtos da gringa, só grava vídeos para a gringa e posta no canal, beleza? Take View Manual. Mano, se você está começando o seu canal do zero, se você está com vontade de acelerar esse processo, você precisa fazer Fake View. O que significa Fake View, né? Tem gente que chama aí de Black Hat, mas isso aqui na verdade nem Black Hat não é. Black Hat é quando a gente compra, né? Que a gente manipula ali os números. Mas a Fake View basicamente é o quê? Você vai criar várias contas de e-mail. Olha só, se você ver aqui, ó, eu tenho aqui várias contas de e-mail. Isso aqui, cada continha dessa aqui, ó, é um canal do YouTube, né? É uma conta de e-mail e tem um canal do YouTube. E eu uso essas contas de e-mail e tem várias outras contas de e-mail que eu crio o canal do YouTube e faço um aquecimento no canal, né? Tem que fazer esse aquecimento. O que significa isso? Você vai criar várias contas de e-mail, você vai criar vários canais. E nesses canais você vai fazer um aquecimento, você vai usar esses canais aí pelo menos uma semana, assistindo vídeos aleatórios, entrando, clicando ali, assistindo vídeos, clicando em anúncios. E quando você fazer esse aquecimento, você vai usar esses canais, né? Olha só, se você observar, eu tenho vários canais, toda conta de e-mail, esse aqui é um canal, eu uso todos esses canais para assistir meu próprio vídeo assim que eu faço a publicação do vídeo. Então, eu postei meu vídeo review, eu entro em um por um desses canais, né? Pelo menos eu fazia isso, né? E assistia meu vídeo até o final, deixava um comentário, deixava um like, né? E compartilhava ali meu vídeo ali no Reddit, no Blogger. Isso ajuda e acelera os seus resultados. Então, você tem que fazer isso. Eu recomendo que você que tenham de 20 a 50 canal do YouTube aí paralelos, cada um num gmail diferente, tudo separadinho, para você fazer isso aqui. Isso vai acelerar e vai te gerar muitos resultados. Produtos concorridos no YouTube Ads. O que que acontece? Quando você cria o canal de música, postando review de média concorrência, que você está fazendo as fake views, né? Que você está começando a engrenar ali, você pode ainda acelerar mais isso fazendo um anúncio dentro do YouTube. Você vai criar um vídeo review, vai gravar um vídeo review sobre um produto de muita concorrência, que tem muita busca, muita pesquisa. Só que esse vídeo, você vai jogar ele dentro do YouTube Ads. Você vai fazer um anúncio no YouTube, para ele aparecer para todas as pessoas que pesquisar o nome do produto, tá? Então, você vai forçar o YouTube a mostrar o seu review, beleza? Que é basicamente isso aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, códigos lucrativos, por exemplo, no YouTube, você vai perceber aqui, ó. O primeiro patrocinado aqui, ó, é isso, tá? A pessoa fez uma campanha, né? Fez uma campanha aqui de um anúncio dentro do YouTube e colocou o review, que inclusive aqui é o Pedro, né? Um dos nossos freelancers que a gente disponibiliza o contato dele lá no treinamento. E é isso, todo mundo que pesquisar, por exemplo, códigos lucrativos funcionam, é bom, é verdade, paga mesmo. Vai aparecer esse vídeo aqui sempre no topo, né? Vai receber muitos cliques e se o vídeo tiver uma boa cópia, ele vai colocar muito dinheiro no bolso. Nesse caso aqui, você paga centavos, mas você tem que saber fazer da maneira correta, tá? Tem outro vídeo nesse canal que eu te ensino a fazer YouTube Ads para vídeo review, beleza? Eu vou deixar na descrição e depois você vai lá e assiste, se você quiser se aprofundar. Mas presta atenção, nesse vídeo lá do YouTube Ads, eu te ensino a subir a campanha, o anúncio, tá? Só que depois que você sobra a campanha, sobra o anúncio, você tem que saber excluir canais, excluir tópicos, focar o seu anúncio para não ficar aparecendo em aplicativos e tal, porque senão isso vai consumir o seu dinheiro, isso vai gastar o seu dinheiro e você não vai ter o resultado que você espera, beleza? Então tem muita coisa a mais além do vídeo lá, mas lá eu já te explico o que você precisa fazer para subir o anúncio, beleza? E se você quiser se aprofundar lá no treinamento, eu te explico tudo sobre YouTube Ads e tudo sobre tudo que eu estou te falando aqui. Bom, agora aqui a gente vai falar de parceria, jogar o jogo dos grandes, nadar com os tubarões, né? Aqui é onde que está o grosso do dinheiro mesmo, né? Você pegar aqui a linha de frente dos produtos concorridos e trabalhar dessa maneira, colocando muito dinheiro no bolso. Para você trabalhar com parcerias, primeiro, você precisa de um canal. Eu nem coloquei freelancer aqui, não importa a maneira como você vai fazer o vídeo, se você vai gravar, se você está gerando vídeo, se você está fazendo VSL ou se você vai trabalhar com freelancer, tá? Eu não vou entrar nisso agora aqui, porque isso é tema para outro vídeo. Mas aqui eu estou falando de posicionar o seu vídeo e vender, beleza? Então aqui, primeira coisa, procurar o canal rei, tá? São canais que quando você pesquisa o nome do produto, por exemplo, no Google, Lift Detox. Quando você pesquisa, qual que é o primeiro canal que aparece? Quais são os primeiros? Se você observar, sempre alguns canais tendem a repetir. Igual aqui, ó, Legenda Pop. Aqui, ó, esse aqui, ó. Repetiu aqui, repetiu aqui. Ó, Legenda. Repetiu aqui também. Então você pode ver, ó, que aqui, ó, tem três canais aqui que estão ranqueando no topo aqui. É um desses três canais que eu preciso fechar. Sabendo escolher o canal dessa maneira que eu estou te mostrando aqui, você já tem 50% de chance de acertar a mão na estratégia e colocar muito dinheiro no bolso. Mas isso aqui não é suficiente. Você precisa analisar outras coisas para você acertar a mão e ganhar muito dinheiro fechando a parceria e não perder dinheiro. Então, olha só, encontrou o canal? Analisar a rotatividade. Então, por exemplo, você escolheu o canal I Love Legendas, né? Porque ele é um dos que mais está ranqueando para esse produto. Por exemplo, Lift Detox Black. Quantas vezes ele postou esse produto hoje, esse mesmo canal, né? Querendo ou não, a gente tem concorrentes na estratégia. Não só concorrentes em outros canais, mas dentro do mesmo canal a gente também tem concorrentes, né? Então aqui eu vou olhar dentro do canal quantas vezes ele postou o Lift Detox Black. Eu sei que esse canal posiciona muito bem, mas eu quero ver quantas vezes ele postou hoje para eu entender a rotatividade e para mim saber, olhando a rotatividade do vídeo, quanto eu vou investir em Black Hat, que é o que eu vou te falar depois, para me posicionar na frente de qualquer concorrente que eu tiver dentro desse canal. Então você pode ver que eu vim aqui até 7 horas atrás, 10 horas atrás, um dia atrás, não vi nenhum vídeo do Lift Detox Black. Então ele tem uma rotatividade baixa, eu não vou nem gastar com Black Hat direito para me posicionar bem aqui, postando nesse canal. Mas e se fosse esse aqui, códigos lucrativos? Eu já ia ter que gastar um pouquinho mais de grana no Black Hat para conseguir ganhar dinheiro. porque olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vídeos aqui do código lucrativo no mesmo dia, mano. Então um único canal posta aqui 8, 9, 10 vídeos do mesmo produto. Então o código lucrativo para mim posicionar dentro desse canal, vendo que ele tem uma rotatividade alta, eu preciso trabalhar um pouquinho mais para mim ficar bem posicionado e ganhar dinheiro e sobressair qualquer concorrente que eu tiver aqui dentro. Então é isso, analisar a rotatividade para aplicar o Black Hat. Mano, o Black Hat para ranking, ele é um Black Hat que a gente aplica antes e durante a publicação do nosso vídeo. Só que isso aqui eu não vou entrar a fundo, porque tem que ser um vídeo só para falar disso, e eu já tenho um vídeo nesse canal que eu falo só disso, que eu vou deixar aí nos cards, na descrição, tá? E é isso, esse Black Hat eu já te ensino em outro vídeo, é uma estratégia que você vai aplicar, forçar ali para o YouTube entregar o seu vídeo quando a pessoa pesquisa. Só que aí lá nesse vídeo do Black Hat, eu não falei sobre jogar o Black Hat para recomendação, que é depois que você ranqueou, já pôs dinheiro no bolso, já vendeu bastante, só que o seu vídeo está baixando, está sumindo ali no ranking, você continuar jogando Black Hat para recomendação. Se você quiser, eu trago outro vídeo falando sobre isso, mas você tem que deixar aí no comentário. Se quiser, eu trago outro vídeo aqui falando somente sobre isso. Então é desse jeito que você trabalha com vídeo review, com essa super estratégia, né? Que você pode começar do zero, sem investir nada. Hoje, você pode começar ainda hoje, criando o seu canal do zero. Tem vários vídeos nesse canal que eu te ensino, uma maneira como fazer isso. E você pode começar com as parcerias. Aí, mano, você vai começar jogando já o jogo dos grandes. Isso aqui é muito maior do que você fazer qualquer outra operação dentro do marketing digital, principalmente se você precisa de resultados mais rápidos. É melhor do que você fazer PLR, é melhor do que fazer tráfego pago. Eu falo isso porque eu já fiz tudo, mano. Eu sei que a barreira de entrada aqui é bem menor e você consegue escalar e montar uma operação de seis dígitos aqui se você saber a maneira correta de jogar o jogo dos grandes, que é trabalhar com parcerias. É isso que eu te ensino o meu treinamento. E eu te ensino o canal do zero também. Mas a gente foca mais nas parcerias mesmo. Pra você que ficou até o final do vídeo agora, mano, chegou o momento do ouro. O ouro mesmo, tá? Eu sei que muitas pessoas já saíram, você ficou até aqui. Então, mano, presta atenção, dá valor nisso aqui. Não escuta ninguém falando sobre isso aqui, porque, na verdade, muitas pessoas nem sequer sabem que dá pra trabalhar assim também. Muitas pessoas estão começando agora, principalmente. Então, isso aqui é mais a galera da antiga que tá aplicando hoje e que tá lucrando. E é uma nova tendência aí do vídeo review que a melhor estratégia é alugar canais. Porque, olha só, aqui a gente fecha parcerias com o canal, a gente paga por vídeo. E algumas vezes a gente fecha parceria com o canal pacotes de vídeo, né? Então, no canal você vai pagar uma média de 70, 100, às vezes 200 e às vezes bem mais que isso pra postar um único vídeo. Isso porque os donos dos canais, né, eles sabem que a gente ganha muito dinheiro com essa estratégia e é óbvio que eles vão cobrar caro pra postar o vídeo. Até porque você vai postar e vai pagar uma única vez e você vai vender pra sempre, ali, enquanto o vídeo continuar ranqueado. Só que essa não é a melhor maneira de trabalhar, tá? Não é nem de longe a melhor maneira de trabalhar. A melhor maneira de trabalhar é alugando canais. Então, eu venho trabalhando já há um tempo desse jeito, tá? Então, a gente vem sempre garimpando. Vou te mostrar aqui, ó, porque eu gosto de mostrar mesmo. Eu abro aqui a minha estratégia por dentro porque eu sempre tô aplicando coisas que ninguém tá aplicando. Então, eu sei que eu consigo abrir a mente de muitas pessoas aí pra isso. Esse canal aqui, ó, é um canal que a gente fechou parceria com ele, tá? A gente alugou esse canal. Eu tô dentro dele aqui porque quando a gente aluga, a gente entra como editor do canal. É um canal gigantesco, tá? Um canal aí, ó, 600 mil inscritos. E a gente ranqueou esse canal aqui pra vários produtos de altíssima concorrência. Produtos da gringa, produtos do Brasil. Todos os produtos de maior concorrência a gente posta nesse canal e tá conseguindo ranquear e ganhar muito dinheiro, mano. Muito dinheiro mesmo, olha só. Qualquer produto que eu colocar aqui, ó, que a gente postou no canal, você vai ver que ele ranqueou facilmente. O Gold Card TV, por exemplo, ó, um produtinho aí. Olha só, esse aqui, ó, é o nosso canal. Então, ele tá aqui, ó, só tem um vídeo acima dele e a gente postou isso aqui há nove dias. Esse aqui tem um dia. Então, esse vídeo aqui vai subir esse, tá? Isso aqui é porque a pessoa ainda tá jogando o Black Hat nesse vídeo. E olha só, a gente tem um anúncio, tá vendo? A gente tá acima do anúncio. Ó, o nosso canal de novo. Então, assim, ó, ShoppCash, por exemplo. Outro produto aí. ShoppCash. Olha só, nosso canal, nosso canal, nosso canal. Então, assim, a gente tá dominando aí todos os produtos, principalmente produtos da gringa, principalmente produtos brasileiros, todo tipo de produto a gente tá dominando nesse canal. E ao invés de comprar esse canal, ao invés da gente fechar uma parceria com esse canal, pagar por vídeo, a gente fechou uma parceria, a gente alugou esse canal. Então, a gente paga um valor por mês pra esse canal, pra postar quantos vídeos quiser. E o mais legal disso é que esse canal a gente faz uma parceria exclusiva. Então, esse canal que eu fechei com ele, ele ranqueia ali pra todos os produtos, né, que eu posto nele. E mais ninguém posta no canal. Então, ele não tem rotatividade alta, entendeu? Só eu posto no canal e os meus alunos. Porque todos os canais que eu alugo, eu disponibilizo eles pros meus alunos e somos só nós que postamos lá e dominamos, né? A gente domina a frente ali no YouTube, a gente domina a frente no Google, porque não é só um canal, a gente tem vários canais. E é isso, cara. Se você tá começando essa estratégia, do vídeo review, e as pessoas estão te ensinando ainda a fazer parcerias, pagar por vídeos, mano, isso aí, a grande verdade é que a maioria das pessoas ainda aplicam assim. Mas a melhor maneira mesmo é alugar canal. Se você quiser que eu traga outro vídeo pra esse canal falando sobre isso, como você encontra canais, como você garimpa canais, como que você consegue alugar esses canais, como que funciona todo esse processo, deixa nos comentários, ou se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários também, que eu vou estar te ajudando, te respondendo aí, beleza? Então é isso, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal, porque eu vou trazer muitos vídeos como esse, e me acompanha também lá no Instagram, vou deixar aqui do ladinho, tá? Então é isso, espero que eu tenha te ajudado. Tamo junto e até a próxima.